Voltamos com a RJ falando de Carnaval, hoje é dia de Salgueiro, Fabio Júlio. Salgueiro, campeão de 2009, vem com tudo para tentar conquistar o bi. E o carnavalesco Renato Laje vai falar bem desse enredo que é um dos mais interessantes para 2010, a história dos livros. Bom, História Sem Fim é um tema que a gente vai falar de um objeto que é o livro, que é a extensão do pensamento, é a extensão da imaginação e da memória do homem. E o Salgueiro vai colocar na avenida esse ano, nesse desfile, um livro aberto. A gente vai ter o gênero ficção, onde vai estar Eu, Robô, 20 Milagros de Marinas, o gênero infantil, onde a gente aborda a obra de Monteiro Lobato, o Sítio Capó Amarelo, e assim por diante. Romance, ligações perigosas, várias personagens da literatura que compõem esse grande livro da alegria que o Salgueiro vai apresentar. O enredo é muito bom, o refrão também parece que vai pegar. E eu fui a Tijuca ver se os moradores já estão com samba ali na ponta da língua. A Rua Silva Teles aqui na Tijuca é muito conhecida pelos moradores por dois motivos. Primeiro por causa dessa feira livre que acontece todas as quintas e muita gente vem aqui comprar sua fruta fresquinha. Tem também, olhem só, legumes cortadinhos, não é mesmo? Fresquinhos. É, e o segundo motivo é o seguinte, nessa rua fica simplesmente a quadra da escola de samba acadêmicos do Salgueiro. Um abacaxi vendendo o outro, vai irmão, vai, vamos pra ele, pô, doce, igual o primeiro beijo. Biba, 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 ai que lindo, que lindo. Este feirante aí tá animado, hein? Sabem quem ele é? É o Quinho. O Quinho, o Ganté? É o Peixão, ele é bonitão. Pela voz bonita, ele é todo bonito, né? A feira livre é onde tudo começou, trabalhei como, levando bolsa de madame, fazendo carreto e depois consegui uma licença e desse meus proventos sustentei uma boa parte a minha família, né? O Salgueiro nasceu nos anos 50 da união de pequenas escolas de samba das comunidades da Tijuca, entre elas o Morro do Salgueiro. Ao longo dos anos, grandes carnavalescos passaram pela Vermelha e Branca, como Joãozinho Trinta, Rosa Magalhães, Arlindo Rodrigues, Maria Augusta e Renato Largo. A alegria e a irreverência de Quinho são a cara do Salgueiro. Escola campeã do carnaval deste ano, que vem para a avenida com força para conquistar o bi. Faremos novamente um grande carnaval, o samba é de fácil assimilação. A comunidade está coesa, que temos a responsabilidade de defender mais uma vez o título. Se a gente der um giro pela feira, a gente vai ver o pessoal cantando? Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Eu acredito, eu acredito que sim. Vamos testar agora. Vamos lá? Vamos lá. Silvio, está te devolvendo o seu jaleco? Valeu, irmão. Está tranquilo. Vamos cantar o samba junto do Salgueiro? Com certeza, vamos lá. Chega aí, Tico Tico. Uma história de amor, sem ponto final. E o astral do Salgueiro toma conta da feira. Agora é hora de seguir para a quadra, se juntar aos ritmistas e ao grupo das negras malucas, que sempre fazem a alegria da avenida, e aproveitar o espaço aberto da Vila Olímpica, que fica ao lado, para mandar ver o samba de 2010. Uma história de amor, sem ponto final. Divisou, sobeirou, acabei viando o céu da salvia. No livro do meu céu, onde eu sonho? Ganhei, no infinito dessa história, ilumina a tua memória. Meu Deus, brilhou, realidade e fantasia. Como o mundo me fazia, na arte por saber, o novo ao conhecer, divina a tua céu, nela a tua céu, o livro da gravação da vida. Me doutor, a eternidade, a leitura estimulando, a mentira um forte, eu venci, eu venci nessa patria, de alto e coração, eu vou te dar sabedoria, busquei a minha inspiração, eu me adiei no atalmo dia, de alto e coração, eu vou te dar sabedoria, busquei a minha inspiração, eu me adiei no atalmo dia, lago, lixo, binitinity, cinquenta, num elf em abertura, quantas vezes a realidade inteira cura, tu faz conta, inocente, para que a gente, ficou, guardado, não é branca, mistério, sustento e emoção, ô ô ô, é um marmo de merda, chorilhante com a prazer, muita leite, Uma visão entre a gente e a esperança Clareando aí uma ilusão Uma história da...